Fala rapaziada, beleza com vocês? Bom, enfim, conseguimos fazer o escapamento pra Zig, pra Z100 né, a terrorista do Youtube. Bom, vamos lá, vamos fazer a apresentação dela, pra mostrar pra vocês o que foi feito nela. Bom, eu vou dar uma panorâmica aqui, mostrando ela, aqui, mostrando ela como que ela tá, tá assim, a parte de cima, a frente dela, aqui. Bom, vamos lá, vou explicar aqui, então, aqui tá o escapamento, ele tá com um abafador, eu coloquei um abafador nele, tá? Aqui era o cano do Boca 8, aqui foi soldado um cano do estralador, de um antitã, e aqui foi uma ponteira que eu comprei separado, né? Então, foi tudo soldado, eu vou postar um vídeo mostrando como que foi feito, antes de pintar, depois de pintado, tudo direitinho, bem bacana, tá? Aí eu pintei o bacalhau também, de preto fosco, né? Agora eu vou mostrar ela ligada, como que ela fica ligada com o abafador, que é o DB Killer, né? Deixa eu segurar aqui. Ó, aqui ela tá com o abafador. Tá, agora eu vou tirar o abafador dela. Deixa eu pegar a chave aqui, a chave ali. Apenas com a chave ali, você consegue tirar o abafador. Deixa eu achar aqui o... Ó, então eu vou soltar aqui. Tá meio difícil, mas eu consegui. Bom, vamos lá. Vou soltar com ele ligado pra vocês verem a diferença. Tá meio difícil. Soltei o parafuso. Ó, soltei o parafuso. Agora eu vou retirar o abafador. Tá quente pra caramba. Então, agora vamos acelerar. Bom, é isso aí. Tá aí o escapamento. É o... Solcano 1x1 Com o DB Killer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E quero agradecer também... Quero agradecer também... A Umbrother que me ajudou. Inclusive, esse escapamento aí foi baseado no dele. É o L Moto Filmador RJ. Ele tem uma Pop 100. Tá igualzinho esse escapamento. Ele fez lá no Rio de Janeiro, o dele. E ele foi me dando as dicas pra mim fazendo aqui em São Paulo. Foi ele que me passou a dica. Eu só mandei soldar. E se não fosse ele aí, não tava aí o escapamento. Então, é isso. Quero agradecer ao Erie Moto Filmador. Acessem o canal dele. Quero agradecer também a todos que me acompanham aí. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha. Deixa eu ver quantos minutos de vídeo. 3 minutos e 59. Muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo a todos os inscritos. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha. Compartilha. E se inscreve no canal se você não for inscrito. E com esses canais recomendados. E o próximo vídeo aí vai ser eu na rua já, andando com ele. E também vou postar o vídeo logo mais pra frente. Eu pintando o escapamento desde quando começou. Desde o começo aí o escapamento sem pintar. Eu mostrando tudo direitinho, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado a todos aí. Espero que vocês tenham gostado da Z100 Terrorista aí. Só o cano agora, beleza? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. E não se esquece. Vamos dar aquele joinha, beleza? Um abraço. E até o próximo vídeo, rapaziada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí